Boa noite, o Frente a Frente de hoje fala sobre esporte e preconceito. Recebemos no estúdio da TVE o ex-jogador da dupla Grenal, nascido e criado no bairro da Restinga, em Porto Alegre. Paulo César Fonseca, do Nascimento, o Tinga, levou para os principais estádios de futebol do país o apelido carinhoso do bairro. Em campo, sofreu discriminação e mudou a realidade de sua família. Hoje, fora dos gramados, ainda luta por igualdade e combate o preconceito de frente. Nossos convidados de hoje são os jornalistas Nando Gross, da Rádio Guaíba, Manuel Soares, da RBS TV e Vinícius Brito. Lembramos que você pode rever este e outros programas no nosso site, tve.com.br. Você também pode comentar e curtir os assuntos do Frente a Frente em nossa página no Facebook. O endereço é facebook.com.br frenteafrente.tbe. Tinga, boa noite. Obrigado pela presença aqui no programa. Boa noite. Tinga, agora fora dos estádios, como é que tu avalia a situação do preconceito dentro do futebol? Cara, eu, dentro do futebol, assim, partindo-se de jogadores, de vestiários, essas coisas, nunca teve isso. O futebol, ele até é uma junção de várias diferenças, de várias culturas. Normalmente, os jogadores, as pessoas que estão envolvendo no futebol, quando a bola rola, é um momento que tu não pensa em nada, é um momento que, independente do que você ganha ou do que você não ganha, quando a bola rola, é a coisa que surge aquela coisa de criança, que tu quer jogar e quer vencer. Então, o futebol, ele, na verdade, junta muita coisa. Lógico, quando se transfere para a questão de torcedor, eu já acho que, muitas vezes, no futebol, a situação não está nem tão ligada a preconceito ou não. Acho que mais na falta de educação do que preconceito. Porque, a ver, o que se tem, que eu vejo muito, que eu vi ao longo da minha carreira nos estádios, é o torcedor, ele vai para o estádio achando que, no jogo, pode tudo. E isso tu vê hoje mesmo, parando de jogar, quando eu vou em um estádio ou outro, e tu vê que, independente de profissão, de qualidade de vida, de pessoas, tu vê um advogado, tu vê um médico, tu vê um juiz, quando acontece algum erro no jogo, a maneira que ele se expressa, às vezes, com o filho do lado, o jeito que ele xinga o jogador, o jeito que ele xinga o juiz. Então, eu acredito que nós temos um erro muito grande que aparece que, no futebol, vale qualquer coisa. É coisa do futebol, o que se fala ali fica ali. Na verdade, não é, porque, muitas vezes, você está com a criança do lado. Eu cansei de ver isso, de chegar num ônibus para jogar um clássico contra outra equipe, e tu vê aquele pai ali, com o filho, falando um monte de coisa, que, às vezes, ele não tem noção que aquilo ali pode se refletir na vida do filho. Então, eu acredito muito nisso. E a relação do preconceito, ela tem em todo lugar. Não é só no futebol, não. Eu acredito que diferença as pessoas têm e acham. O que eu mais prego e falo sobre preconceito, na verdade, é respeito. Você pode gostar ou não gostar da maneira que a pessoa se veste, de como ela anda, se ela dá cor da pele ou não, ou da religião dela, ou do que ela pensa em relação amorosa, enfim. Ninguém é obrigado a gostar de nada, mas o respeito, acho que a educação, isso que faz a diferença. Você tem uma experiência muito grande dentro do país e fora do país também. Fora do país é assim? Na Europa também existe essa falta de educação? Veja bem, cara, eu vou falar do que eu vivi, mas só que mesmo na Europa a gente vê, às vezes, acontecer algumas coisas, né? De chamar alguns jogadores de macaco, alguma coisa assim, em alguns estádios. Eu vivi na Alemanha quatro anos e foi o melhor país que eu vivi na minha vida, a melhor fase da minha vida em termos humana. e não vi nada disso. Então, não tive um respeito muito grande e não é porque jogava. Isso é com todo mundo, toda pessoa que vai na Alemanha volta falando da maneira que é tratada. Então, eu acredito que está em todo lugar, a falta de educação lá está em todo lugar. Com certeza na Europa bem menos, porque também a Europa investe muito mais na educação que nós aqui no país. A gente está investindo em outras coisas e estamos deixando a educação de lado. Ao contrário do que muita gente pensa, né? Eu tinha que estar falando da Alemanha. A Alemanha é um dos países que menos liga para isso. A gente pode ver até por registro, de fato, os jornalistas sobre episódios de racismo na Europa, tu não vê a Alemanha nas páginas. Tu não tem Alemanha. Tu tem muita Espanha, tu tem Itália, Rússia, né? Mas na Alemanha a gente não vê isso. E sabe por que isso, cara? Porque a Alemanha, na verdade, a Alemanha, ela sofre muito preconceito dos outros países europeus por causa da última guerra, que praticamente foi eles que, através deles que se iniciou. Então, pela história deles da última guerra, eles têm um odeio, o preconceito por causa disso. Eles vivem isso. Tanto que a Alemanha é um país que ninguém fala sobre... Ele não é forte no turismo. Todo mundo, quando quer sair daqui da América do Sul, quer ir viajar, está pensando em ir para a França, para a Itália, para a Espanha, não é um país atrativo. sendo que uma pessoa que conhece a Alemanha, nunca mais ela vai querer ir para outro lugar. Se tu conhecer a Alemanha, quando tu tiver condições, tu vai querer viajar para lá, porque tudo vai funcionar, tudo que te prometeram vai acontecer. A maior qualidade de vida, hoje, acredito, no mundo, está dentro da Alemanha. E eles sofreram muito e sofrem muito isso. Então, como tu falou, é exatamente isso. Se tem, na Europa, a Alemanha é um lugar que tem bem menos. Tinga, é curioso tu nos contar isso, que nunca aconteceu nenhum episódio de racismo contigo na Alemanha. E eu acho que tu foste vítima de racismo e com a maior repercussão justamente no Peru, um país latino, contra o time que foi o Real Garcilasso, que era aquele fato, jogava pelo Cruzeiro, tu pegava na bola e o estádio inteiro, praticamente, te manda de macaco. Eu queria te fazer uma pergunta bem pessoal. Como é que foi, quando tu chegaste em casa, de volta do Peru, e como é que foi a conversa com os teus filhos? Como é que tu explicaste para eles por que o pai deles estava sendo xingado por ser negro? Bom, Bita, essa pergunta é muito interessante, porque quando aconteceu o fato lá no Peru, a minha maior preocupação era exatamente isso. Primeiro, pela visibilidade que se tomou o negócio, se falou mundialmente, todo mundo falando do assunto. E eu me preocupei muito com isso, porque eu sempre fui um cara muito reservado. Nunca gostei de ser falado fora o meu trabalho. Eu sempre quis ter o meu valor daquilo que eu plantei, mais nem menos. E quando ficou o meu nome sendo falado muito em cima daquela situação, a minha preocupação era como a minha família ia reagir. Minha esposa tinha total segurança, porque viveu a vida inteira comigo, mas eu tinha preocupação com meus filhos, principalmente com o Davies, que era o mais velho. Então, não sabia como ele ia entender isso. Tem que idade, Stinga? O Davies está com 13, tinha 11 na época. E quando eu liguei no outro dia, ela falou que ele não quis ir na aula. Então, eu vi que tinha alguma coisa que tinha acontecido, que ele não quis ir na aula. Então, como a viagem foi longa, a minha maior preocupação era essa. E eu cheguei em casa, eu conversei com ele, foi muito direto, falei, tu viu o que aconteceu com o pai? Não, eu vi e tal, não quis ir na aula porque... Falei, por que tu não quis ir na aula? Ah, pessoas iam ficar perguntando muito, eu não queria falar sobre o assunto. Falei, isso aí pode acontecer contigo, não de as pessoas te chamarem de macaco, pode acontecer de tu ter um preconceito contra a pessoa. Quando você vê alguma pessoa diferente, que tu achar que é diferente para ti, ou por tu ter uma condição financeira, ou tu não ter, tu pode jamais agir assim contra a pessoa, que ela vai se sentir como eu me senti, como tu se sentiu. Então, eu aproveitei aquela situação e usei já para que ele não venha no futuro a ter essa diferença, porque tem uma criação diferente. Então, eu aproveitei a situação não para nós... Ah, nós somos existiçados, enfim, não, não. Para que ele não venha cometer com outras pessoas. Te incomoda essa visibilidade por conta do episódio do racismo? Porque, obviamente, parece que quando o racismo tem uma escala como essa que teve, parece que ele é mais forte. Mas, com certeza, quem é preto é de favela, já sofreu situações de racismo muito mais agressivas que essa que você sofreu. E você acaba sempre sendo lembrado ao jogador, aquele que sofreu a situação de racismo. Isso te incomoda um pouco? Como é que você se relaciona com essa outra figura do Tinga que acabou se desencadeando quase quando você estava abandonando o futebol? Bom, Manuel, não seria bem assim incomodar, né? Lógico, primeiro que eu sempre busquei ter êxito na minha vida pelo meu trabalho. E hoje as pessoas ligam, qualquer caso que tem sobre racismo, principalmente no esporte, as pessoas ligam como se eu fosse um embaixador de algumas coisas. Não, eu sempre fui embaixador de buscar igualdade para as pessoas. Eu sempre pensei na minha carreira que ela não deveria ser importante só para mim. Eu sempre, e tu é uma prova disso, sabe que eu sempre fui ligado às partes sociais. Então, me incomoda eu ficar ligado como se eu fosse ligado somente nas coisas quanto preconceito. Não, desde que eu comecei a jogar futebol, eu sempre tive na minha mente que a primeira coisa que eu queria era ajudar minha mãe, dar uma casa para ela. E depois, quando eu comecei a ter condições, eu falei, eu quero jogar, mas não quero jogar só para mim. Eu quero deixar alguma coisa. Então, quando eu vou em algum lugar, eu vejo aquela pessoa, Patinha, tu fez isso para mim ou para alguém que acabou me ajudando, ou tu conversou com alguém, que seja numa conversa. Então, eu sinto prazer nessa questão de participar da vida dos outros, influenciar pessoas. E quando cada caso que acontece, eu fico ligado como se eu tivesse que fazer alguma coisa, e isso, sim, acaba sendo, me parece que uma pressão. Muitas vezes, principalmente em rede social, alguma coisa, acontece um caso lá em São Paulo, as pessoas me mandam alguma coisa como se eu tivesse que fazer alguma coisa. E eu não tenho força nenhuma para fazer. Eu sou hoje, eu brinco muito, com muito prazer. Eu falo assim, eu sou um aposentado hoje, com muita alegria, mas eu não tenho condições de estar ativando ou defendendo uma causa. É que, por exemplo, como o nosso povo é carente de liderança, e é mesmo, a partir do momento que tem um cara com a visibilidade como você, que não abre mão da sua estética, porque você manteve seu cabelo, você manteve as características, e não era aquela, nada contra, mas não era aquela negritude religiosa, era uma negritude estética mesmo. As pessoas acabam vendo em você uma referência. Como é que você responde, ou pelo menos como é que você tenta responder a essa expectativa? Porque o pessoal olhar para você, te ter como referência, você dizer, pois é, mas eu não quero ser isso, vai doer nela. Como é que você faz para amenizar isso que você precisa e isso que ela gostaria de ter? Não, primeiro, essa questão de manter, eu tenho prazer em manter meu cabelo assim, faz 14 anos que não corto, eu tenho o maior prazer na minha cor, na minha história, acho que eu não sou nada sem a minha história da Restinga, sem o meu passado, sem a minha dificuldade. E quando as pessoas me verem e acabam vindo conversar comigo, com as que têm oportunidade, eu sempre tento transmitir da maneira que eu tento vencer todas as dificuldades. Então, eu não teria problema nenhum em representar ou ser visto como um defensor da causa, mas desse que fosse da maneira que eu penso, entendeu? Eu sempre pensei em buscar igualdade, não buscar vantagem por ser negro, por ser branco. Não, não, o que eu quero, o que eu gostaria do meu mundo, que eu sonho é que todos tivessem as mesmas oportunidades. E eu acho que isso, não somente o negro, mas o pobre principalmente, o negro ainda pobre, ele não tem. Ele não tem a mesma oportunidade, o pobre não tem a mesma oportunidade. E pra mim é muito fácil falar sobre isso, porque nós vivemos num estado que o pobre, ele não é só negro. Tu vai num lixão aí, tu vai ver um monte de louro de olho azul, vai ver uma maioria negra, vai ver, mas tu vai ver de tudo que é cor. Então, eu gosto de falar sobre isso, sobre dificuldade, mas de ser humano, não somente do negro, somente do gordo, enfim, todos têm as suas dificuldades. E eu jamais pensei em ser esse líder e se tiver que as pessoas me verem como líder, me vê como eu tracei a minha vida, como eu passo as coisas que eu recebo, seja dificuldade ou seja prêmios, a maneira que eu lido com isso. Isso sim eu quero influenciar, que as pessoas possam me ver, ah, eu quero me espelhar nele, mas por isso, por aquilo, não, porque depois que aconteceu o caso no Peru, eu tive diversas conversas, as pessoas me chamaram para muitas coisas e muitas coisas que eu chegava para escutar e eu via que as pessoas não estavam realmente querendo buscar igualdade, estavam às vezes querendo buscar vantagem. Então, e aí se eu falo de diversos projetos que me chamaram, então eu fui reciclando e fiquei naqueles que eu achava que são projetos que querem realmente buscar igualdade. Hoje eu faço uma parceria direta com a Cufa, que sempre pensou em igualdade, sempre pensou, não pensa somente no negro, enfim, automaticamente por não ser um país que tem mais negro e tem mais pobre e vai ter mais negros pobres e vai ter... Então, eu não quero decepcionar ninguém, mas eu quero ser eu como eu fui desde o início da minha carreira. Mas é importante denunciar, Tinga, porque tem gente que, tem pessoas que sofreram preconceito e preferiram não denunciar, não botar na mídia e tem outros que sofreram preconceito e abriram a boca, deram queixa na polícia, fizeram alarde sobre aquilo. Na tua visão, é importante, eu estou falando em futebol, quando acontece isso, seja por parte do torcedor ou um outro jogador que comete atos assim, que a gente já viu dentro de campo acontecer, tu acha que é importante que o jogador tenha uma atitude de indignação e coloque aquilo a público do fato que aconteceu? Com certeza, se doer nele e se ele sentir que aquilo ali é um preconceito, uma falta de respeito com ele, eu acho que ele tem que fazer, não só o jogador ou qualquer um. Então, essa é a visão minha, desde que seja uma coisa que eu não viva todo dia e quando acontecer no futebol, eu queira dar parte daquilo. Vou citar um exemplo, nós vivemos juntos dentro de um vestiário, dentro de uma comunidade e vocês tudo me chamam de macaco, macaco, macaco lá lá e de repente acontece alguma coisa no futebol, ali eu me doí, por que que eu não me doí, por que que eu não falei contigo, pô, cara, não me chama assim, eu sou macaco. E de repente, dentro do esporte, eu quis, isso se sente doeu sempre, eu acho que é natural, cada um tem que agir. Eu acho que as pessoas que tem a mídia, que tem uma visibilidade como eu tive como jogador, eu acho que é muito importante, porque tu está defendendo pessoas que não têm a mesma oportunidade, isso sim, eu acho correto. Mas, eu vejo muitas pessoas que às vezes passaram diversas coisas e nunca se preocuparam com isso, eu sempre me preocupei com as diferenças, com a questão que eram tratadas e isso, se tu for perguntar para o roupeiro do Inter, se tu for perguntar para o roupeiro do Grêmio, roupeiro do Cruzeiro, o guri que entrega a bola, eu sempre fui ligado, peraí, esse cara está ganhando prêmio, presidente, e esse cara, por que ele não está ganhando bicho? Por que o buio não está ganhando? Por que o banho está ganhando menos? Isso, você pode sair daqui agora e ir ali no Juarez, e no banho, e no Tio Hélio, no Grêmio, então, isso eu vivi sempre, então, é natural para mim, se eu ver alguma coisa diferente, eu fazer, porque é uma coisa que eu fiz a vida inteira, então, e se for assim sempre, não tem problema nenhum, eu acho que tem que se manifestar, tem que ver alguma coisa que é diferente de se fazer, e isso eu acho correto sempre. Você acha que nós estamos tendo oportunistas na questão racial no Brasil? Porque, assim, uma coisa é certa, temos que buscar a justiça, acima de tudo, temos que buscar a igualdade, só que você falando, começa a me virar uma esquina na linha de pensamento, porque, talvez, na busca da igualdade, nós tenhamos pessoas trabalhando toda uma lógica também de oportunismo dentro desse cenário, e acaba sendo arriscado, porque isso depõe, inclusive, contra a luta, a luta real. Você acha que a gente corre esse risco? Com certeza. Se a gente não saber identificar cada caso e agir nos casos que realmente, porque tem casos que é realmente preconceito contra a raça ou contra o social, enfim, e tem casos que tu vê que é uma onda, e nós temos, quando se começa a se falar, qualquer coisa a se falar da onda, o que que pode acontecer? Fala, vem esses caras chorar de novo, ah, os caras já estão reclamando disso. Quando acontece, e aí, como tu falou, isso já há pouquinho, tu perde até a força para... Então, nós temos que identificar realmente aquilo que, aquele ponto que realmente, não, isso é um preconceito, é uma falta de educação. Não, isso, eu acho que é mais questão de educação, questão... Isso, eu acho que nós corremos um risco e, às vezes, perdemos uma oportunidade de realmente avançar. Quando aconteceu o caso de racismo do Daniel Alves, na Espanha, que jogaram uma banana e ele engoliu a banana, o Luciano Huck, apresentador da TV Globo, fez uma campanha na internet dizendo que somos todos macacos, que é a palavra indiscutível. E, além disso, uma semana depois, ele estava vendendo pela internet camisas com esses dizeres, somos todos macacos. Acho que é dentro disso que o Manuel falou, né? Procurando até ganhar dinheiro com o preconceito. Tu acha que esse é um movimento que pode realmente parecer de tirar proveito de um drama? Cara, eu acredito que todo o drama ou falta de respeito, qualquer coisa que ela se torne comercial, ela tem... sempre vai ser vista pelas pessoas com isso. Por mais que, às vezes, o cara, por ser amigo ou por querer até manifestar uma parceria com um jogador, no caso, acredito, o que vai aparecer para nós é que é um proveito de uma situação para o comércio, né? Eu sempre fui muito atento a essas questões, né? Eu fui um cara que, quando aconteceu a situação com o Daniel, na época a gente estava conversando bastante no WhatsApp, cara, eu falei para ele, pá, que show, tal, tal. Por quê, cara? Eu achei do caramba a maneira que ele tratou a situação, entendeu? Ele se colocou, pô, eu sou um ser humano acima disso, não por ser um jogador, mas ele se colocou numa situação, acho que foi uma situação, ele... talvez se ele pegasse aquilo ali e fizesse, talvez não teria a mesma conotação, talvez não teria a mesma visibilidade positiva que teve. Na época eu falei para ele, pô, que show, que maturidade você teve para lidar com isso, tal, tal. E, lógico, que depois teve aquela campanha que todos, né? Eu comi a banana, eu não fiz na época, a foto e tal, até porque eu sou muito... muito, muito tranquilo nessa questão da internet. Antes de fazer qualquer coisa em relação à internet, eu penso bem no que pode, os prós, os contras, se eu vou na onda, se eu não vou, se eu tenho a oportunidade de falar direto com o cara, eu falo. Então, essa é a minha maneira de ver as coisas. Mas é como o Manuel perguntou ali, então, dependendo da maneira que a gente vai tratando o negócio, começa a ter essa visão. Mas será que vai aproveitar para o comércio? Por exemplo, se eu pegar e fizer qualquer coisa hoje relacionado ao racismo e isso me der retorno, não é nada legal, não é nem um por cento legal. Aí eu aproveitei uma situação. Então, tudo que eu fiz ou que eu vá fazer, jamais eu pensar em ter um retorno de um real com isso, que aí realmente eu não estou ligado aí na casa. Gatinha, tem uma coisa assim, Manuel, que é fato no futebol, tá? Os negros jogam no Brasil futebol e os melhores até, em geral, são os negros jogam no futebol, né? A maior referência de todos é o Pelé. Agora, se for pegar assim, quem dirige futebol brasileiro, os negros estão excluídos. Tu conta nos dedos, né? Treinadores brancos, presidentes de clube, não tem nenhum. Acho que técnico só roja, né? Primeira divisão, por exemplo. Acho que só roja, né? Não tem. Treinadores, tu conta nos dedos. Gestores, presidentes de clubes, assim, pode ir no Nordeste, no Norte, de maioria negra, não tem presidente de clube. E presidente de federações, muito menos, na CBF, então, nem se fala. Por enquanto, é só o direito de jogar, entendeu? Mas não deixam dirigir o futebol ainda. Isso é fato, isso a gente vê. Isso, sim, eu acho um preconceito que vem de anos e que se permanece. E aí, estou conversando disso, eu já consigo visualizar que não é somente no futebol. Todas as profissões e cargos de liderança, de chefia, sempre se tem essa barreira. Pô, mas, então, nós vamos falar de diretores de emissoras, diretores de empresas, sempre é mais difícil. Então, nós falamos de que está quase tudo igual, mas algumas coisas a gente não conseguiu aceitar. Mas o melhor diretor é o negro, não, o melhor... E, uma vez, em um desses vários congressos que participei durante o ano de 2013, 14, me fizeram uma pergunta que eu fiquei... Eu sou um cara que gosta de ler muito, gosto de me preparar quando vou para algum lugar. e foram nós que eu fiquei com uma saia bem injusta, assim, mas foram nós que eu mais aprendi. O cara me perguntou, assim, na plateia, tu sabe qual a porcentagem de negros nos Estados Unidos? Eu vou muito para os Estados Unidos. Na minha cabeça, ele fez para a bancada e mais e mais direcionado para mim. E eu ia responder 40% a 50%, eu ia responder. E um cara se adiantou e falou 50%. E o cara já estava com tudo, com os números, falou, não, não. É 18% dos negros nos Estados Unidos. E aquilo ali, como eu estava com uma outra ideia, aquilo ali para mim foi um choque, assim, como é que eu não sabia disso? E aí fui entender por que que se parece que tem 50% nos Estados Unidos e, na verdade, só tem 18%. Nós que temos aqui quase mais que 50%. Porque lá os 18 que tem, eles representam. Aí tu vai ver a melhor apresentadora, é opa, é negro. Tu vai ver o diretor... Presidente da República. O presidente é negro. Então, não tem diferença. E não está lá porque é negro, porque tem qualidade. Então, o que que vê lá? Tem qualidade, tem perfil, estudou, se preparou, é bom? Vai lá, queremos saber da cor. Então, os 18% que tem lá de negro, eles estão nessa posição que você estava falando. Tinga, tem um bom diretor, tem um bom presidente, vai ser presidente do clube. Tem um bom treinador, vai ser independente. E o Tinga pode ser um diretor, um técnico? Cara, eu vou te falar o seguinte. Aí, eu sei... Isso é uma brincadeira, que é o jeito que eu respondo, sei que eu me pergunto, é uma brincadeira, mas deve ter um pouco de verdade. Porque quem me fala isso, para mim, é um dos melhores caras do futebol. Que é Tite, Fernando Carvalho, Marcelo Oliveira, Cacalo. Pessoas que conheceram e que trabalharam comigo, eu falo, Tinga, tu faz o que tu quiser no futebol. Se tu quiser ser um treinador, tu vai ser um ótimo treinador. Se quiser ser um diretor, tu vai ser um ótimo diretor. Por tudo que eu vivi no futebol. Então, eu sempre brinco assim, o pessoal fala, pô, tu não vai trabalhar no futebol. E eu falo assim, cara, o futebol está tendo um prejuízo sem eu trabalhar. E eu brinco assim com os caras. E aí, os caras, pô, sou arrogante. Não, é uma brincadeira. Mas, por tudo que eu vivi no futebol, eu vivi na Alemanha, as melhores organizações do futebol, eu vejo que eu poderia trabalhar tranquilamente no futebol. Mas aí, nós vamos falar exatamente disso. As pessoas estão preparadas para ver, de repente, o negro ser um presidente do clube? Então, voltamos àquilo que eu estava falando. Os 18% que tem nos Estados Unidos, representam mais os nossos 50% que tem aqui. Que os nossos 50% estão só nas profissões de servidão. Tinga, eu vou pedir licença. Frente a Frente faz um breve intervalo. Já voltamos. Frente a Frente está de volta hoje com o ex-jogador da dupla Grenal, Paulo César Tinga. Tema do programa de hoje envolve esporte e preconceito. Os convidados dessa edição são os jornalistas Nando Gross, Manoel Soares e Vinícius Brito. Tinga, esse tempo todo, a carreira futebolística, como é que foi a tua relação, como é que tu manteve a relação com o bairro, com a Restinga? Bom, na verdade, eu mantive mais a relação carregando o nome, né? Uma das coisas que muitas vezes eu vi durante a carreira, o próprio jogador querer mudar o nome no meio do... Ah, meu nome é não sei o quê. Porque eu não tenho um Tinga no nome, né? Na verdade, ficou por causa do bairro. E foi uma das coisas que eu me orgulhei e vi muitas pessoas se orgulharem com isso, de eu poder onde... Porque todo clube que eu apresentava para dar coletiva, a pergunta era, mas por que Tinga? A gente está vendo que não tem no nome. Quem é o criador do apelido, Tinga? Cara, eu não sei se é o Davi, alguém... Na base do Grêmio? Não, mas foi da imprensa. Ah, foi da imprensa. É, porque aí Paulo César era Tinga, aí ficou. Foi alguém na imprensa. Eu pensei que era dentro do Grêmio, chamavam assim. Não, foi da imprensa. No Grêmio era Paulo César mesmo. Isso aí foi na colaboração da imprensa. Então eu sempre tinha que explicar isso. E era um prazer grande para mim. Na coletiva e em qualquer lugar, tanto no Japão, Portugal, Alemanha e aqui nos clubes no Brasil, Tinga por causa do bairro, que o bairro extingue, enfim, sempre valorizei. Então a maior ligação que eu podia ter é carregar o nome. E lógico, uma coisa ou outra lá, algum projeto ou outro que a gente ajuda, que as amizades que eu tive, lógico que muda muito. Na verdade, meus amigos, a maioria preso e alguns não estão mais nessa terra. Então vai mudando o ciclo. Mas eu sempre procurei... Porque o que acontece? Quando se cria num bairro, eu criei num bairro, que a maioria dos meus amigos partiram para outro caminho. Caminho da violência, da droga. Então eu tive que saber, ao mesmo tempo, manter a amizade, mas ao mesmo tempo mostrar que minha caminhada é outra. Então, durante o início da minha carreira no Grêmio, eu tive que ter algumas decisões que foram importantes até hoje. Então, de amigos meus, íntimos, desde pequeno, eu saber que o cara está envolvido com alguma coisa e eu ter que separar, ir lá e o cara pedir alguma coisa, como muitas vezes, ah, pedir um dinheiro, eu saber que o cara com aquele dinheiro, ele vai fazer uma outra situação que pode acabar me prejudicando. Eu falo, cara, dinheiro eu não dou, tu quer um tênis, uma calça, alguma coisa. Então, isso para mim foi divisor de água já muita coisa. Porque se tu faz uma aliança uma vez, então esse respeito que eu tive, na verdade, eles admiraram isso também, porque eu consegui mostrar para eles que, cara, o que vocês precisarem de mim na parte social, na família, uma roupa, alguma coisa ou outra, eu estou dentro. Mas eu já tive situação de, cara, para comprar isso, comprar aquilo. Isso bem no começo, em 97, 98. E ali eu tive que ter uma decisão, porque se eu não tivesse a decisão ali, talvez eu me prejudicaria em outras situações. Falando isso, Tinga, dá a impressão de que o Adriano, né? O Adriano, o imperador, um baita de um potencial, era para estar na Copa de 2010, 2014. Parece que ele não conseguiu entender bem, talvez, isso, né? Porque ao mesmo tempo que ele tentou manter a vida e mostrar que ele era um pessoal daquele lugar, ele meio que acabou se perdendo como profissional nisso, né? Eu não sei como é que... Ele não soube lidar claramente com isso, com essa situação. É, eu não sei... A gente escuta de muita coisa, eu não sei como é lido, mas não é fácil por causa disso, porque, às vezes, aquele cara, eu tive isso, o cara que me ajudou, que me deu passagem, o cara que eu batia lá na casa dele, quando me faltava um pão, me faltava um açúcar. De repente, eu estava com uma condição e o cara me pedia, eu sabia separar, não, cara, você me ajudou lá, mas isso que você está me pedindo, eu não vou estar te ajudando, eu vou estar te prejudicando e me prejudicando. Não é fácil tomar essa decisão, mas eu tive que tomar. Então, né, não julgo a maneira que cada um vive, porque eu sei que não é fácil. Mas eu, graças a Deus, não sei nem como, né? Tem muitas pessoas que me perguntam, cara, como é que tu conseguiu viver tudo isso? Se tu não estudou, tu não fez curso nenhum, eu falei, não sei, eu sei que é Deus, né? Primeiro lugar, mas assim, humanamente falando, eu não sei como que aconteceu de tomar essas decisões pontuais, que eu sei que fizeram a diferença para que eu pudesse jogar 19 anos e terminar a carreira bem, né? Quando eu falo bem, não é bem financeiro ou não, isso aí depende, mas bem como homem, assim, como família. Sabe que eu tive o prazer de dar alguns passeios com você ali na Tinga, mas o bacana é que as pessoas não vêm com aquele assédio, não, vêm com a relação muito carinhosa, muito amorosa. E uma das coisas que me chamou a atenção, uma vez nós estávamos próximo ali às quadras de futebol ali, que aí me passa uma moça loira no carro e fala, ô, esse aí defende os negão. E aí eu olhei assim, porque parecia que através de você, ela, que não era negra, tinha incorporado uma luta que a partir desse momento passou a ser dela também. Como é que você vê esse debate racial no dia a dia envolvendo pessoas de pele clara e de pele escura? Porque às vezes fica parecendo que a luta pela questão racial é só uma luta dos pretos. E na verdade não, é uma luta da sociedade como um todo. Mas como é que você consegue fazer essa conexão para não guetificar o teu discurso, o teu debate e as tuas atitudes? Cara, mano, eu não penso nunca em fazer uma coisa direcionada. Eu tento viver a minha vida da maneira que eu me sinto bem sem agredir ninguém. Eu sempre tive um cuidado muito grande das pessoas que moram na Restinga e que vão escutar esse programa e que tem uma audiência muito grande lá também. Elas sabem que é verdade. Todas as vezes que eu vou na Restinga, tu não vai ver nunca eu rodando com um carro lá. Eu sempre paro o meu carro na frente da casa da minha esposa, onde ela morava ou na frente onde eu morava e dali eu faço as coisas tudo a pé. Eu sempre fiz questão de me colocar... Sua esposa era de lá também, você conheceu ela lá. Eu conheci minha esposa lá desde os 13 anos. Então, eu sempre fiz questão de exatamente o que tu falou, de eu chegar ali e as pessoas não me veem como um ídolo. Não, cara, eu estou aqui com vocês aí na esquina. Então, eu nunca fui aquele cara de... Não, pai, eu vou ficar dentro do carro. Eu vai com não sei o que. Estacionando o carrão, né? Estacionando o carrão, não pode não, cara. Eu só ia de carro porque eu tinha que ir de carro e largava. Se eu pudesse, se os ônibus fossem como é na Europa, eu ia de ônibus. E largava ali e a partir dali eu estava no meio. Eu vou no campo e vou ali e paro numa roda ali, numa roda aqui. Então, isso acaba que as pessoas não me veem como um ídolo, me veem como mais um cara que teve a oportunidade, aproveitou a oportunidade, mas sem esquecer. E exatamente isso que tu falou, cara, por isso que eu acho que, na verdade, a grande luta é essa que nós temos que ter pela desigualdade, porque as pessoas que têm a pele branca, clara, loira, independente, quando elas moram nesses bairros que são mais pobres, mais favorecidos, cara, elas encarnam a dificuldade do negro como a delas, porque elas sabem que o negro talvez tenha dificuldade pela cor da pele e por ser pobre, mas ela não tem pela cor da pele, mas por ser pobre. Tem uma dificuldade, não tem a mesma chance, não tem a mesma oportunidade. Então, as pessoas veem isso e isso é um fato, que as pessoas, dependente da cor, quando ela está nesses bairros que têm a dificuldade, ela se agarra a essas causas. Mas eu tive, não sei se o prazer ou o desprazer, de entrevistar uma vez um gestor de uma escola de RH e ele me descreveu uma coisa que me deixou muito assustado. Ele falou bem assim, olha, eu raramente coloco nos guichês dos shoppings de Porto Alegre, principalmente de shoppings de classe A, pessoas de pele escura, não porque eu sou racista, mas porque o meu cliente, e aí ele não vai se sentir à vontade e eu preciso atender à vontade do meu cliente. Óbvio que as pessoas, elas nascem com a mesma origem, todos moram ali na Tinga, na Avenida Nilo e tal, mas na hora que elas entram no mercado de trabalho, no mercado de oportunidades, a cor da pele pesa. E isso vai acontecer, independente do CEP. Como é na sua visão que se lida com isso? Eu acredito que acontece, lógico. Eu acho que talvez a recepção das pessoas, ela vai ser diferente. Ela vai competir no mercado de trabalho, a pessoa vai olhar para ela e não vai saber que ela mora na Restinga e talvez ela tenha uma aceitação mais fácil que talvez uma pessoa negra. mas depois, quando ela der o endereço, sempre vai ter aquele, principalmente se for trabalhar em uma casa de família, enfim, possa acontecer alguma, mas mora lá, mora no bairro e tal. Sendo que nós estamos falando de um fato que diminuiu muito em relação a 10, 15 anos e a tendência é que diminua mais. O que se passa hoje em relação à dificuldade, ao preconceito, não é nem 20, 30% do que passou a Luther King, que passou pessoas de 50, 100 anos atrás. Então, eu também vejo com muita coisa, não, tem dificuldade? Tem, mas tu imagina esses caras há 100 anos até que não podiam entrar num restaurante, não podiam ter... Que só tu olhar um filme, tu vai ver, quando você olha um filme, que eu já olhei o filme do Mandela, fez do Mato Luther King, e quando tu olha um filme desses caras, tu vê, não, pera aí, cara, eu fico até com vergonha de ver algumas reclamações, assim, temos que buscar a igualdade? Temos, mas, tu vê que esses caras passaram e eles conseguiram reverter e aí tu vai ver a maneira que eles reverteram, todos foram no amor, entendeu? Teve guerra? Teve, mas não por parte deles, eles foram no amor, muitas pessoas falam, não, vamos guerrear, e os caras ficaram lá presos e modificando uma história no amor, então vejo isso, que a maneira de mudar alguma coisa é no amor, não é no ódio, não é na violência, não é no pedir o que há mais, não, queremos somente a igualdade. E tem coisa que não, que eu não sei explicar, que eu não vou saber explicar, até porque eu tenho, eu tenho uma vida muito pequena para, para, para estar ligado a diversos assuntos diferentes sobre oportunidade de trabalho, enfim, eu falo aquilo que eu vivenciei na minha vida e as coisas que eu vi próximo, mas a cabeça do ser humano, ela é uma cabeça, né, que cada vez mais com essa informação, acho que ela ficou pior, né, eu acredito que o ser humano, quando não tinha tanta informação, ele era até um pouco melhor do que ele é hoje com tanta informação, então não dá para explicar tudo, você tem que procurar viver a nossa vida, e a cada dia melhorar o ser humano. Ô tio, como é que foi a tua relação assim com o Ronaldinho, vocês hoje ainda são amigos, são contemporâneos, né, no futebol, como é que elas, meio que começaram juntos, a mesma origem, começaram lá no Grêmio? Cara, eu e o Ronaldo vivemos as melhores coisas do futebol, né, porque a gente, todo mundo que joga futebol, sempre fala que as melhores coisas é lá do passado, e na verdade não é no futebol, né, acho que em toda profissão, a gente sempre, quando a gente começa a falar, por mais que tu atingiu o ápice, o sucesso, tu reúne com os amigos quando tu começa a falar, tu conta aquela história lá de trás da dificuldade, né, isso é engraçado, porque tu vê que a gente corre atrás do vento, né, a gente queria tanto conquistar algo, chegou naquilo, e aí tu fala as melhores histórias, não, deveria se falar do momento, né, tu começa a falar lá, lembra que a gente dividiu uma cama, que a gente dividiu um pão, que a gente, então mostra que a gente corre, na verdade, muito atrás do vento, né, e o Ronaldo, nós vivemos isso, nós vivemos as melhores fases da vida, que é, qualquer conquista tem um valor muito grande, e lógico que as vidas tiveram um caminho diferente, eu casei, tive, né, tenho dois filhos, o Ronaldo acabou, né, tenho uma vida mais de solteiro, mas temos, temos um amor um pelo outro, assim, de quem começou, sonhou, né, quando eu olho para a carreira dele, e vejo o Ronaldo, isso eu falo, e eu sei que muitas pessoas do futebol falou isso, o Ronaldo foi o melhor jogador que eu vi jogar, nenhum jogador se divertiu na Europa como ele, nem os melhores que foram, o próprio Ronaldo, o Fenômeno, o Romário, que também para mim são os melhores jogadores, ninguém se divertiu, e ninguém vai se divertir na Europa como o Ronaldo se divertiu, o futebol não permite mais que aconteça isso, o jeito que se joga o futebol não permite que se divirta como ele se divertiu, e ele não se divertiu há 15 anos atrás, ele se divertiu há 5, 6, 7 anos atrás, então o Ronaldo para mim é o melhor jogador do futebol. O Ronaldinho, desculpa te interromper, ele jogou a Copa de 2002, foi campeão do mundo, em 2001, um ano antes, teve Brasil e Paraguai em Porto Alegre pelas eliminatórias, o Brasil foi um jogo importantíssimo para o Brasil que conseguiu classificar, se fosse titular naquele jogo, jogou muito contra o Paraguai, e depois não foi para a Copa, isso é uma decepção para ti não ter participado daquela Copa do Mundo, tendo sido titular, um jogo importantíssimo de eliminatórias aqui em Porto Alegre, inclusive? Não, não, decepção não é, na verdade oportunidade, eu vejo como ali foi uma oportunidade de que, lógico que muito diferente de hoje, hoje se vai mais fácil para a seleção, naquela época era muito difícil para a seleção, e eu fui convocado para a seleção, então para mim já estar ali jogando uma eliminatória já era o ápice de uma carreira, é lógico que o Mundial poderia coroar, mas quando teve Mundial eu vi que era diferente, tu falava de Roberto Carlos, o rival do Ronaldo, são pessoas que falam não, esses tem que estar ali, se eu tivesse ali seria só mais uma oportunidade, mas o nível de que está ali é os caras que estão ali, então não tenho nenhuma decepção, tenho só um prazer de poder ter participado, aquele jogo foi um jogo decisivo, se perdesse aquele jogo talvez não iria para a Copa. Você já foi inclusive padrinho de um projeto que a gente fez chamado Bola Comunitária que você conseguiu ver o sonho do futebol no olho da molecada e aquele anseio de mudar a vida da família e tal, não sei o que, você mesmo falou que a estrutura do futebol hoje é diferente da estrutura do futebol que você viveu e que você jogou, como é que você sabendo muitas vezes não da inviabilidade, mas das dificuldades maiores que esses jovens vão ter, como é que você se sente e se relaciona com o sonho que aquele moleque tem, que é um sonho real mas que na estrutura hoje é mais difícil de ser alcançado. O que que você diz e como é que você vive isso? Cara, interessante essa pergunta, porque as pessoas me veem hoje, me ligam todo dia, tem gente me ligando, pô, eu tenho um jogador, tenho um guri de 15 anos, às vezes eu encontro um pai na rua, pô, meu filho joga bem e aí eu pergunto, cara, você quer escutar a verdade ou tu quer que eu te minta, né? Aí eu falo, não, cara, o que que eu faço? Eu tenho umas perguntas que é absurda. O filho com 10 anos, cara, o que que eu faço pra fazer um dinheiro com o meu filho? Cara, é uma pergunta absurda, assim, que o futebol ele vendeu tanto isso pras pessoas que hoje, aquele cara, né, uma porcentagem muito grande que tem um filho homem, ele já, cara, esse cara vai ser a salvação da minha vida. Então, e tu vê nos clubes, assim, tu vê pessoas que vêm do mundo todo, do Brasil todo, largam o seu trabalho, essas coisas e vem com o filho de 13 anos se mudar pra jogar no Inter, pra jogar no Grêmio. Então, é uma carga muito grande e quando eu pergunto se ele quer a verdade, eu falo, cara, de mil vai sair um. E esse um que vai sair não é garantia de ele ser bem sucedido no futebol, ele pode jogar no profissional, um, dois anos, já ir pro interior e já não ser um cara bem sucedido, com 30 anos e parar de jogar e vai ter que trabalhar. E esse um que vai sair, Tinga, ele sai porque ele tem mais qualidade que os outros ou é porque ele tem mais contatos, melhor influência, melhor empresário? Não, isso também é uma coisa assim, essa questão que tem de política, tem o melhor empresário, tem, isso ele pode até te levar a tu chegar na beira do profissional, mas quando chega no profissional, tem que ter bola. muitas câmeras, é 500 repórteres falando de futebol 24 horas, te analisando, então não tem como tu enganar por muito tempo. Por muito tempo. Então, tu tem algumas vantagens? Tem, eu brinco muito que hoje se o cara tiver, eu falo hoje que o jogador, se ele tiver um belo Instagram bem feito, um Facebook, um Twitter, um empresário bem malandro, ele com 15, 16 anos já consegue ter uma estrutura que talvez um cara que faça faculdade, um médico com 30, 35 anos não vai ter. Então, um jogador com 15, 16 anos, se ele tiver essa estrutura bem feita, esse esquema bem montado, ele com 15, 16 anos, ele já consegue comprar uma casa, um carro e já consegue botar um dinheirinho no banco. Coisa que talvez aquele cara que realmente vai ser um profissional útil para o país, um médico, um professor, que deveria ser o cargo melhor remunerado no país, não vai conseguir. E um jogador se ele tiver essa estrutura bem feita com 14, 15, 16 anos, ele já fez contrato de 4, 5 anos, 30, 40 mil por mês, ele já fez a vida dele, não vai nem chegar no profissional, ele já arrancou na vida com uma casa, um carro, e aí ele vai estudar um pouquinho ali e acabou. Isso eu tenho, tem pessoas que eu vi viver isso, se o cara for inteligente, ele faz a vida dele com 15, 16 anos sem jogar no profissional. Quando o Tinga surgiu no Grêmio, lá com o Ronaldinho, o Tinga era praticamente um meio atacante, driblador, partia para cima, arisco, abusado, não tinha nenhuma cerimônia para driblar. Aí tu foste para o Japão, jogaste também no Botafogo um período, e quando tu volta para jogar com o Tite ali naquele time, campeão da Copa do Brasil, aquele time máximo do Grêmio de 2001, tu é um volante, um carrapato marcador que se continuava chegando na frente, fazendo gols, mas como é que um meio atacante, driblador, virou um dos melhores volantes do Brasil? Bom, interessante, primeiro porque eu dos 15 aos 17 anos eu jogava de volante na base, no Grêmio. Então eu jogava, então na verdade era a minha posição de origem. Quando eu subi para jogar no profissional, normalmente o modelo do time gaúcho é três volantes, então eu fui como meia um volante que saía mais. Deve ter alguém que disse que ele era muito baixinho, ou para ser volante, que o volante no futebol gaúcho tem que ser alto, grandão. Foi mais na questão de o Grêmio estava precisando e estava mal naquele campeonato e eu subi para jogar de meia e eu sempre brinco que eu dei uma sorte e azar ao mesmo tempo. Eu fui fazer a arte de fazer um gol de craque. Conto esporte. Conto esporte. Que me projetou, mas ao mesmo tempo vendeu uma coisa que eu não era. eu fiz aquele gol e aí dali as pessoas esse cara é um driblador nato, é o meia e começaram a investir nesse caso. Vai lá, resolve. E eu sabia driblar porque o cara que joga pelado sabe fazer tudo. Eu gostava também de atacar muito. E eu fui. E aquilo ali não ia sustentar por muito tempo porque eu nunca fui um cara de fazer muitos gols. Então eu não ia ficar driblando até quando. Eu fiz mais gols depois quando fui de volante que quando eu jogava de médio porque chegando de surpresa eu fazia mais gols. E aí quando eu voltei fui para o Japão de atacante fui o Botafogo de atacante joguei um pouco de volante de Botafogo quando eu voltei me apresentar com o Tite eu falei ó professor ele me escalou no treino eu falei eu sou volante ele falou você é volante cara eu estava no interior vi outro lugar de atacante eu não sou volante ele falou assim mas tem cinco aí na tua frente eu falei não tem problema eu vou quero trabalhar como um todos e ele falou para mim foi um dos caras mais importantes como treinador na minha vida porque ele falou ó então beleza tem cinco na tua frente tu vai e trabalha tu vai ser visto e vai ter a mesma oportunidade de trabalhar como todos e vai dois meses depois eu já estava jogando titular três meses depois eu estava sendo campeão com o Brasil e na seleção como volante então foi tudo muito rápido mas não foi por acaso eu jogava assim na base já tinha um pouco de discernimento para jogar nessa posição se tivesse algum encontro depois com o Márcio Rezende Freitas que te expulsou naquele jogo lá contra o Corinthians sofresse o pênalti ele não marcou o pênalti e te botou na rua que é um jogo que foi em 2005 chegaram alguma vez a se encontrar e falar sobre aquilo? é ele morava perto da minha casa em Belo Horizonte só que eu fiquei lá em 2002 em 2013 e todo mundo falando o Márcio mora aí e tal e eu brincava ela pegar ele eu falei não fala para ele que eu vou pegar ele eu brincava aí chegou em 2013 nós jogamos um jogo enquanto Palmeiras Cruzeiro Palmeiras em São Paulo e nós chegamos no aeroporto e tal ele foi comentar o jogo chegamos no aeroporto ele estava ele me olhou com acho que tinha um dado esse recado para ele e ele vem assim me abraçando pô cara falaram que você queria me pegar mas ele falou sério falei capaz cara ele está louco aí deu um abraço nele e tal tu me tirou um brasileiro tudo bem mas capaz sendo humano errou e tal eu acho que errou eu brinquei com ele e aí passou mas ficamos dois anos assim em Portugal de Morano perto e eu não encontrava ele e quando eu passava os caras falavam falei avisa que eu vou pegar ele até eu encontrar ele sabe conforme a gente vai ouvindo você falar vê uma educação muito carismática e daqui a pouco a gente acredita que esteja ainda já para o encerramento do programa e você quando a gente estava falando sobre a questão racial você disse que muitas vezes a manifestação do racismo do preconceito é falta de educação qual é a linha que divide o crime da simples falta de educação que arrotar na mesa é crime arrotar na mesa é falta de educação chamar o cara de macaco é crime na questão racial no seu ver como é que se divide isso? cara algumas coisas por exemplo de estádio estádio tem muitas coisas que que ali as vezes o cara bota para fora alguma coisa que ele já tem na verdade a ocasião faz o preconceito ou revela ele revela encoraja encoraja porque no estádio o cara acha que pode fazer tudo e tudo fica ali mas na verdade não fica a gente leva junto para cá leva no coração quem sofreu ou o filho que está do lado daquilo ali entra na mente e fica eu acho que é cada caso cara quando você tira oportunidade de uma pessoa num trabalho pela cor da pele ou pela classe ou por ela ser cadeirante enfim aí isso aí eu acredito que isso é um crime quando você tenta fazer uma brincadeira com alguém botando ela para baixo eu acho que é mais falta de educação aquela música do John Lennon Woman's the Negro of the World a mulher é o negro do mundo para mim é muito claro no futebol a gente nota muito isso se o cara é ruim um jogador branco e está fazendo ruim o cara chama ele de não joga nada perna de pau isso e aquilo se o cara é preto vai direto na cor a mulher é a mesma coisa se o cara é incompetente em alguma coisa xinga ele de tudo mas não entra no sexo a mulher é a mesma coisa vagabunda isso e aquilo eu vejo muito essa relação na hora do xingamento no futebol quando é com o preto o cara vai direto na cor na hora de xingar o futebol tu vai chamar gordo tu acha que aquilo ali vai machucar o cara então as pessoas na verdade isso é uma maldade do ser humano mas tem assim no futebol não tem aquela estratégia porque o cara está jogando o torcedor ele quer abalar psicologicamente um pouco no caso do Aranha alguns dos argumentos absurdos que eu vi foi isso o cara está jogando e quem está lá quer abalar psicologicamente o jogador então quando você pegava na bola o pessoal para poder abalar isso é psicológico e você daqui a pouco errar rola essa na sua visão rola essa essa estratégia mórbida por parte daqui a pouco da torcida não só expressar o que sente e revelar o seu preconceituoso mas também de causar aquele abalo para que ele prejudique a sua equipe não o torcedor não tem essa capacidade o torcedor quando ele está ali cara primeiro que se ele pensasse em estratégia o torcedor jamais vai erir o seu time princípio se o torcedor tivesse se pensasse estratégia não varia o seu time nunca durante o jogo então o torcedor quando ele está ali ele está na emoção no coração ele não está pensando em estratégia até porque às vezes ele vê uma troca do treinador a troca é certa e ele vai então eu não vejo o torcedor com essa ainda com essa preparação e nem quero isso até porque o torcedor o que movimenta o futebol é a paixão eu acho que o que revela mesmo é como o Nando falou o cara está errando o negro está errando ele pode falar o cara é ruim é isso não o cara já vai direto para a cor e aí se o cara tem o cabelo black ele já fala do cabelo do cara então na verdade o ser humano sempre pegar aquilo que na visão dele é o que vai mais machucar o cara e ele quer pegar aquilo ali então eu vejo que na verdade nós temos que tratar da nossa educação da maldade torcedor é cruel até porque o xungamento às vezes torcedor eu digo quando eu digo torcedor todos nós somos torcedores de alguma coisa ou outra mas acho que essa questão das arenas também as pessoas se encarnaram que a arena é uma é um fight na verdade acho que estão no Império Romano acho que estão no Império Romano quem entra numa arena pode fazer tudo mas eu acho que essa educação no futebol tem que ir lá tem que vaiar mas tem um limite o imaginamento da cor que eu estava até dizendo como exemplo é com o jogador do teu próprio time o cara está xingando o jogador do time dele é mais que o seu próprio time é aquela coisa acontece até mais que o próprio time é verdade mas se marcar que errou o cruzamento Berto infelizmente acabou o nosso tempo Tinga muito obrigado pela presença aqui no programa agradeço muito também a presença dos colegas aqui de bancada agradeço muito a sua audiência lembramos que este e outros programas podem ser acessados na nossa página no Facebook tve.com.br até a próxima tve.com.br 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 tve.com.br